E aí pessoas, esse vídeo é só um teste para ver se o meu PC ruim consegue rodar o Duck Station. Vamos lá. Pelo visto não tá rodando muito bem não. Há 20 frames o daqui? Vamos estirar aqui mesmo. Pegar um carrinho, nossa senhora. Bom golfezão. Esse aqui é o Gran Turismo 2. O disco 1 modo arcade. E esse Lexus IS300 disfarçado aí. Vou pegar esse daqui, não. Esse aqui que é meu favorito. Vou botar nesse aqui. Isso aqui é só um teste. Pelo visto roda mal para dedéu, mas vamos seguir. Desculpa aí, ó. Minha voz tá um pouco zoada porque eu tô gripado. Eu só boto... Não! Quero controle aqui, ó. Aí. Foi. Opa! Ai, a versão americana do Gran Turismo não dá para botar... Não dá para botar... Não dá para botar quilômetros por hora. Nossa, esse gráfico tá lamentável. Ai, quando já vamos para gameplay o jogo já fica lento. Olha, até a musiquinha tá devagar. E sim, estou pilotando no câmbio manual. Olha a música da Garbage aí. Nossa, velho. Eu esqueci. Eu tô acelerando no ar. E trocando de marcha nos gatilhos. É que antigamente se acelerava aqui. No x quadrado. É, então já temos o veredito. Não roda. Black Station não roda aqui. Infelizmente. Pior que eu tô no... Que os gráficos estão no mínimo. Porque eu podia fazer isso daqui, ó. Pera aí. Minha nossa. Agora vocês vão ver o caos. Se vocês estão vendo o vídeo é porque... Deu certo. Deixa eu ver. 2... Acho que é opção de vídeo isso daqui. Tá. É aprimorado. Agora... Vamos botar 4. Olha como é que ficou bonito. Vamos botar 6. Não tem diferença. Vamos botar... Vamos botar... 8. Olha, ó. Duck Station. Melhor emulador pra Playstation 1. Minha nossa senhora. Olha que lindo que ficou. Mas olha quantos frames, velho. Vamos botar o quê? 16. Que é só pra quem tem... 2... 30... 90 numa máquina. Vamos lá. Olha lá, Duck Station. Só mostra aí como é que tá. Vai crashar. Vai crashar. Vai crashar. É... Não mudou muita coisa. Olha isso aí. Zero frames. Nossa. Vamos botar de volta no... 4. Vou reduzir pra 4. É, no 4 o gráfico já tá bonito. Agora... Vamos lá. Vamos jogar isso aqui a 15 frames. É. Vamos botar a tela cheia. Agora vai. O gráfico ficou lindão demais. Mas o jogo fica muito lento. Então... O Duck Station não roda nem no mínimo. Olha aí. Já fui até empurrado pro... Quase fui empurrado pro Pit Stop. Meu Deus. Isso é lamentável. Cadê meu mouse? Tá aqui. Out. Confiração. Deixa eu botar no 2. Será que eu livi um pouco? Não. 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 Se eu botar... Agora se eu botar no automático fica lamentável. Não. Aí ó. O gráfico fica muito bonito Mas o jogo fica muito lento Vamos terminar com Vou botar aqui no mínimo Vamos botar nesses pixelados aqui Tela cheia Era difícil controlar os carros na época Eu acho que é paranoia Eu acho que é paranoia Acho que pegou no tranco É isso aí, perdi a corrida Com licença doente passando Estou doente Mas vamos ficar bem O vaso ruim não quer Ah, nossa aí Esse foi o nosso teste de drive No Duck Station Um vídeo curtinho Um vídeo curtinho Só para testar isso Então é isso Esse foi o Uma gameplay de Gran Turismo 2 Lá do Play 1 É só para ver se o Duck Station roda no PC E o veredito Não roda Quer dizer, roda nesses gráficos Aí pixelado Lá dos anos 90 Todo Todo gosta de pixels Beleza Mas Queria rodar no bonito Não dá para rodar no bonito Não dá para rodar no임